Está na leste, está um rádio lá, que está na desinformar gente, que está na falar em verdades, na inventar histórias. Se a nós guineenses não afirmam, se não afirmam, é gente oportunista nadando no cabo de país. Esses oportunistas nadando no cabo de país. Não disqueci na própria porque, depois de ter conhecimento desse problema com o papel de Suleimani Seidi, tem, não falam já boa tarde, acho que nunca falam boa tarde. Não falam boa noite, boa tarde, bom dia, paladios, que bom dia, para todos os filhos de Guiné, para Andekistania. O problema de Guiné, o problema de Guiné, tanto que está perturbar aqui, com as vezes, para chegar, a gente está dando para onde a gente gosta de mensagem, mas a gente pode ouvir, para ver se está a gente em direto, quando a gente pega o telefone e gosta, a gente pode mandar mensagem, a gente pode ouvir, porque a gente estuda na minha opinião na linha. Então, quem vai receber o Dr. Suleimani Seidi, ou quem vai receber o Dr. Suleimani Seidi, O papo de Suleimani O que é que o Mali O Bikila E fazia avesse E cai de avesse Homem garante Que pudimba Que abanta resta de sua vida Com paz Pabia de Erjime Com gente Os filhos de Guiné Que me contam a verdade Erjime De gente que tem o coração De gente Que se viu com a Amanhã O mundo vai acabar Houve gente E depois Para mais caricato E de com a Te aves Minha de Doutor Suleimani Irmãos de Doutor Suleimani Filhos de Doutor Suleimani Familiários em geral De Doutor Suleimani Que se viu para dele O Doutor Suleimani É cá tem notícia Porque cá deixaram Para nenhum advogado Vai para ir para conversar Com o Doutor Suleimani Para poder se visitar De saúde Para poder Ouça informação Para poder dar Familiários Algum Satisfação Sobre esse estado Que está Néu Te aves Que rapta O homem De gente Ninguém De sua família Cá se viu De seu paradelo Se minha mulher Está desesperada Minha Está desesperada E cá se viu Que que não Fazer Alguém Que está Nesse tratamento E cá pode Fazer esse tratamento Para ver como Está perturbado Está cheio de problemas Para ver como É que se viu Para dele De seu marido Bota Cria Problemas Bota Mata Familiares De alguém Para ver Esse tipo De situação Minha Está tudo Transtornado Para ver Esse marido Se sogro Ainda sogro Que papel Esse marido Fazer a veste O homem De gente É por não ser Porque na cela Como na cela La riba É castala É por não ser La bas Que o sério Que Será que está Por gente Para a tortura Psicológica Que é por Doutor Suleimani Como É cá deixar Nem para a polícia Tem acesso A ela Para cá Poder Dar informação A familiar Doutor Suleimani Sege Assistado De Kuma Que está Quero dizer Ninguém Que se viu Estado De Doutor Suleimani Sege E E Pagale 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 Junto Com Alguien Para Segundo Oficial Ou Para Oficial Kinto Na baila O Kinkina Papia Que Ele Na Telefone Esse Um 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 Homem Que Nunca Faça Alguien Má Doutor Suleimani Se Educou De Ação Boa De Acidente Um Homem Tão Simpático Tão Respeitoso Tão Carinhoso É Homem Que Merecesse Boa Imagina Pé Homem Sibir Como Se Pá Pé Fazer AVC Boa Imagina Estado De Saúde De Homem E Tendo Problema De Sintenção Com Diabetes Que Tem Que Fazer Tratamento Família Tudo Está Desesperado Que Sibir Que Estado Saúde Doutor Suleimani Sege É Que Sibir Paradeiro De Sibir Família Boja Nkande Pape Kupape Kuse Karlo Suka Kunze Sifamiliyara Mabuja Nkunze Sibos Nkunze Aja Ana Bo Pape Kuboche Paitira Simone Neti Pudia Kuzas Pudia Boja Seta No Ministério Pois Atorcidade Estudo Boja Tene Filho Boja Tene Família Boja Cabuceta Es Boja Cabuceta Es Boja Estudo Ribadio Cabeza Kina Fica Pabia Bo Ministro Ministro De Interior Boja É Falando Mistério Interior Lá Que Ratado E Lebado E Mitrido Não Sela Labas Que Tene Acesso A Nem Polícias Que Polícias Para Dar Informação A Se Família Nen Kiko Matapabó Kufad Pekadur Kukon Fikel Cantu Ano Bukunze Se Respeito Se Educação Bukunze Se Humildade Suma Doutor Suleman Seide Na Política Na Guilher Um Homem Tão Idôneo Um Homem Tão Educado Um Homem Tão Respeitoso Um Homem Tão Carinhoso Um Homem Que Respeita Tudo E Todos Doutor Suleman E Merece S Doutor Suleman Seide E Merece S E Merece Bo Pui Mundo Na Consciência Bo Pensa Um Artes Soko Um Mante Gintis De Mampata Forea A Onti E Vim E Fase Direto E Na Pidiu É Fala Nen Prisioneiro Com Mata Pecador Um Presidente Tá Pedir Amestia Para Ele Tá Amestia Para Que Alguém Fase Nada É Fala Suleman Que Fase Kiko Qualquer Ministro De Finanças Fase Tudo Que Ministro De Finanças Tá Fase Que Mesma Operação Que Suleman Fase Mas Nenhum Dia Nenhum Ministro De Finanças Da Guiné Bissau Tá Prendido Pabir Que Pega Trás De Se Filho E Que Se Filho E Arrau Pabir Que Se Filho Que Tem Que Está Preso Duas Vezes Pabir De Uma Operação Que Tudo Ministro De Finanças Que Passa Na É Fale É Que Mesma Presidência É Fale Mas É Que Mesma Mesma Para Pianada É Mesma Pediu Só Som A Boca Presidente República Para Entrevir O Pedir O Ministro De Interior Para Libertar Se Filho É Falena Pediu É Na Plorar Fase Para Cusa Má Sagrado Putene Na Vida Para Putira Doutor Sulemane Se Na Prisão É Para Exibir É Parido Na Guiné É Cristina Guiné É Estudar Na Guiné É Conseguir E Cap Tem Operação Que Doutor Sulemane Se Fase Com Ministro De Finanças Que Fase Todo Ministro De Finanças Fase Que Mesma Operação Dina De Independência De Boa Desculpa Daniela Daniela Ana Por favor Vou vim a vos Tudo Vou Faz Vou Abrir Tudo Seja Hora Com Vou Desculpa É Pediu É É É É É Pediu Pagou Fase Pagou Más Sagrado Na Vida Pagou Tem Pacença Pagou Libertad Doutor Sulemane Se E Aminta Nap Di Bossa Nap Di Zé Carlos Unan Data Kuma I Boa Sulemane Na Prisão Nap Di Boa Tchekande Kuka Pronuncionada Nap Di Umar Sissoko Pagou Pimona Consciência Boa Sibu Uma Bo Tene Família Pagou Doutor Sulemane Se Pagou Doutor Pagou Doutor Sulemane Se Está Doente Com Precupação De Prisão Desse Marido E Na Priorar Se Problema De Saúde Minder Dinti Bain Am Pagou Fazer Tratamento Em Misty Entrum Pes Tratamento Para Ver Problema De Sin Narido Nap Di Bos Baka Chega Na Que Punto Porque Bostana Safa Vida De Um Alguinho Bostana Safa Vida De Que Dintis O Cefalia Que Está Falando Cusa Vitor Sai Lá Basta Intala Ina Fase Barulho Nap Di Bos Bota Doutor Sulemane Se Na Que Prisão Que Bopun Ná Repetise Carlos Boche Kande Umar Sissopo Bo Tira Homem De Gente Bostana Da Cabo De Vida De De Família Estudo Na Vence De Vida Responsabilidade E Ele Próprio Doutor Sulemane Se Dita Problemas Tensão Com Coração Ou Diabético Que Fala Diabético Tira Tira On De Tira Sela Nem Tempo De Chuva Cautudo Tá Está Úmido Nem Bucasa Na Guiné Aos Tá Tene Um Idade Imagina Não Sela Bad Tion Temperatura De Guiné Tuba Um Idade Bona Bapega Um Homem Formado De Quila Tem Com Branco Construir Prisão E Tem Prisão Para Dintis Como Chamar Para Quadros Tem Para Branco Construir Prisão E Tem Prisão Para Quadros O Farid Guinense Que Tá Faz Bunker Botar Tom Homem De Bona Met Bade Escusando Vou Imagina Se Algum Coisa Aconte Que Que Homem Fica Com Consciência Perante Se Família Na Guiné Bissau Que Que Doutor Suleman Isso De Faz Que 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 Homem Faz Bossa Que Tem Que Tener Na Prisão Vou Tener Vai De Sete Meses Ou Oito Meses De Prisão Oito Meses De Prisão Isso É Lina Mês De Agosto De Oito Oito E No No De Setembro Bossa Na Prendil Mas Bossa Dab Anos Morais Que Bone Causa Que Família Bossa Dub Saúde Problemas De Saúde Que Bone Cria Que Família Bossa Dub Mortalidade Que Cria Que Família Que 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 o momento que eu gostaria para viajar o bom dia a fazer a voz tudo bota em família a voz pura chefes de família que o doutor soulemano seria a minha irmã na papel de uma grande com manga de gosto talvez uma coisa pessoalmente mas único que a seguir fala a agência com o um homem que se vantiga. Só o que ele pode fazer? Dr. Sulemane, um alguém tão humilde, tão humilde que ele pode imaginar. E se apertar o coração, vou olhar alguém pegar aqui e me pôr na prisão injustamente. Vou parar. Vou parar. Vou tentar, vou dizer que ele estava escrito em nome para ele. E quero fazer um pedido. Eu quero fazer um pedido. Para o mundo. Porque ele está em outro campo para fazer. Ele está em outros meios para fazer. Ele está em dizer como fazer porque ele está em fazer. Ele está em uma maneira de mover. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer. 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 Não é isso. Os caros estão aqui e estão fazendo carne de canão. Os caros estão aqui e os caros estão fazendo comida. Os caros estão fazendo comida e as pessoas que estão fazendo comida. Os caros estão com a mantega da nossa. Os caros estão fazendo comida. na Guiné. Zé Carlos, se vou fiançar com um homem na Guiné, eu tô já com um... outro estenho, eu sou uma... cacho. A bocuna bem país e bem publicamente, de como se esse... Suleimani se deu a ocupar na prisão. Se família não viu, se família não deu, se família não viu, Zé Carlos. É Zé Carlos. Ele tá fazendo pena de por você. Ele tá fazendo pena de por família. Por custar na região um destino. É a Guiné. É a gente de Guiné. Filho de Guiné é mau. Filho de Guiné é hora que pensa como é que ela. Lá que perigoso, Zé Carlos. Zé Carlos, pode é medo, pode achar uma boa mentira, coração de gente, tudo sim. Zé Carlos, cada pessoa pensa pra você. Cada pessoa senta pra gente melhor maneira de tratar você. Melhor maneira de cuidar de boa vida. Zé Carlos, pode deixar. Filho de Guiné é mau. Zé Carlos, não tem manga de meios na Guiné. Zé Carlos, É tudo de comida entrar. Suleimani que tá levado comida de casa pra ir comer. O que é que eu sei que é Suleimani pra ir comer? Isso é cena dela, ninguém quer saber. Nunca tá afirmando que é que não quer saber. Mas agora, a única certeza é a prova que não tem de ir comer. Se a família de Suleimani ir comer, é que se não conseguir levar comida pra Suleimani, ainda que prendido. De não que prendido, é que toca a luz, é que papequear. E nenhum advogado que tem acesso a Suleimani. Essa informação, diretamente de família Suleimani, é que tem de ir comer. Não tem pena de família Suleimani, é que. Mantém de uma pena de Zé Carlos. Zé Carlos, a família de Suleimani tem vídeo, cada um tem vídeo de que vai ter. A família de Suleimani tem vídeo. A família de Suleimani tem vídeo. Eu não soube. Eu juro que eu vou dar felicidade. Porque eu não tenho vida de dormir no Facebook, de quem é que está no coração. Se a uma casa, de coisas com Zé Carlos, eu não soube coisas. eles tão a casa não trousers para poder прям humanos. Agora eu vou te ensinar um vídeo da Ak January. uinani ele tem o av Terceberra, se isso chama de sequence, eles tiverem f equitable para poder minha cara. Não entretoko. Ele se faz. Não entret��es pessoas nãoundem eu de soja. estando minha vida, que eu não soube a bateria. Não soube a darBI consejo, que é uma força positiva, que é útil. Que tahuma favorecer a uma pessoa. E concursa que não se viu com a Zé Carlos está na pinde Se vida Pra cabeça de ser o galinha Zé Carlos está na toma Se cabeça Ina dar de bandeja na Guiné-Bissau Zé Carlos, filho de Guiné Alguém na parau Zé Carlos, para Amigo, sim, tá Lindo a minha história, nenhum filho de Guiné Morto Mestre, para cada um de nós Paga para esse ato Mais de vida Mas o que eles gostam de provocar Zé Carlos? Gostam de provocar gente demais A mim está medo de ir com o boco Nunca conheciam, nunca conheciam a família Nunca conheciam o dar ente Mas Zé Carlos não está tendo medo com o boco Para quem está falando Que que é que manda esse cujo é caminho Que que é homina ganha Para cujo é caminho que cujo Porque esse que é caminho Zé Carlos É caminho Zé Carlos É caminho que tem fim É caminho que tem tiga Esse é um caminho Se eu pegar Eu catatiga Zé Carlos Esse caminho medulho É caminho socorro demais Zé Carlos A mim é meu parente A mim é meu darente Mas Zé Carlos Dixa Zé Carlos Dixa 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 Se eu não sei o que é Se você olha o vídeo O que é capaz de falar Alam Aleforon tem medo E eu pedir O que eu gostava Eu não peço 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 O destino está claro, um livro aberto na nossa cabeça. E está plantando. O destino é como o Kouti. Se calou que tem necessidade de fazer. Ninguém só que é deputado com o CEDU. Ou ninguém que é desculpa como engraçador de Brahim a Camara. Ninguém está pesado. O que é a gente que se alimenta? Podemos ver com os carroses? O que é que é a gente que se alimenta? O que é a gente que se alimenta? A gente que se alimenta o que é a gente que vai comer, a gente vai beber uma máquina. Mas não se alimenta o que acontece, não se alimenta. Não se alimenta a necessidade. Os carros voam ficar matando. Porque tem necessidade de desculpação. é caminho que o cujo e sucuro, Zé Carlos. O caminho medulho, o caminho triste, o caminho fio, o caminho humilhante, Zé Carlos. Não é assim que o cujo é caminho? Não é assim que o que pensa? Eu acho que eu estou com o exibir a Boiomi, Fernando Dias, se acabou, se está passando no aeroporto, Nuno Nabiang, Nangoda Bos, Estina Suleimani, na prisão. Zé Carlos. É triste. É triste para o dia, alguém que está na vida assim, assim, tudo nós não nos jovens. A mim está fazendo pena, para contar com os guardados, e está fazendo pena de hora com o dia, um filho de Deguini, na face. não lembra discursos que não olhe, não lembra dentes homens valentes que não olhe na Guiné. Um deles é os. Um deles. A nós que está acabando de perder, porque a nós é guinense. Cada um filho que não perde, e menos um. Zé Carlos, o cujo é caminho fio, o cujo é caminho medulho, o cujo é caminho fio, Vocês estão tão bem, seu chão. Então vai ser. Você não acha que você está me dizendo? Vocês são aí e não? É, eu sou. Você está aqui? Eu sou de ti mais.' Eu sou de ti mais a ver. Eu sou de ti mais para ti. Você não tem aqui. Eu sou de ti mais para ti. Eu sou de ti? Eu sou de ti mais o que você está me dizendo. Hoje vou te encontrar. Eu faço 1 euro. Então eu vou te encontrar. Eu tenho 1 euro. Ok, ok. É o 5 euro. Eu tenho que pagar 5 euros. Eu posso pagar 5 euros. Vê lá o que ele quer explicar. Boa, desculpa. Então, não está triste. Não está triste para quê? Zé Carlos está na face e cabeça. E deixando triste. Por que não se viu com o mar? Essa é valentia. Eles têm dias contados, Zé Carlos. É homem como ser, assim. Ninguém está na política de filho. Zé Carlos presta muito bem atenção. Toda hora que vão cometer qualquer atrocidade perante alguém, Zé Carlos está na Guiné. E está prendendo a Sibiasi. Vai. Nunca nada vai acontecer em frente de Zé Carlos. Então, se um dia algo está na terra na Guiné, Zé Carlos está na terra. Boa, para. Você é inteligente porque você é com meninos. A mim, que lembra? Cade é como qualquer presidente de Guiné-Bissau. Fazer qualquer coisa que você saiba e fora. Para que coisa aconteça sem ausência. Não. Se ele não está se matando. Se ele comandou, ele está assumindo a sua responsabilidade. Mas isso que nunca, 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 Nem que é presidente de partidos políticos com na Ribeguine, Se ele fala assim, Se ele não quer entrar ou ele fala com aquele, Ele está buscando a minha viaja, Ele sai. Eu vou botar a vida, eu vou soltar a pita, Não é maldita. Isso é uma manca. Cara, quem está falando, não é maldita. Cara, quem está falando, não é maldita. Não, não. 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 Não cuidar. A nós tudo, não tomar cuidado. A nós tudo, não tomar cuidado. Está bem? Não, não falar, não falar a voz com a, Tudo quem aqui, Seguidor, Simpatizante, Amigo, Do P.A.I.C. E de Domingo, Simões Pereira, Não tranquilize nosso coração Não tranquilize nosso coração Se não Acabem de nossa vida Que a carne muda Que Deus destina Se não Cuidem de nossa cabeça Não temos mais força Não temos mais Energia De luta Para acabar com a ditadura em nosso país E não vencer Não tem dúvida de como não vencer a luta A luta não vencer O que não garantiu Vai matar E passa um ano E passa dois anos E passa três anos E passa quatro anos Se desanimar E vai ficar na final da luta Mas vai durante onze anos E vai durante onze anos E essa luta era Mais Ardente Mais Arriscada De que de nós E tem riscos E tem riscos sim Mas pelo menos Não consensualiza o mundo O mundo na civil Não tem Órgãos de comunicação social Diretamente Para dar mundo Conhecimento O que é que é que vai passar O mundo todo tem conhecimento desse. Então, para não desanimar, não continuar a luta. Não continuar a luta. A gente não se vê com mais. É desgastante. Manga de jeans na perrilha forma. Manga de jeans na tenta já, como é que se diz, humilhar a sua cabeça. Para ser interesse ou para cansaço. Mas, na pela mais uma vez. Na juventude, nos colegas. Todos os que se sentem desgastados. Para ir resguardar um bocadinho. E fazer, e descansar, e descansar. Não se apoiar moralmente. Não se sentem com mais. Segundo o que está na luta. Não. O trabalho ainda. O bar toma fogo. O bar recupera. Não não compreende a situação. Mas, para vir na redes sociais. Para vir fascinada. Para dar tiro no pé. Uma com manga de jovens está na fase. Estão dando tiro no pé. Para vir com mais cansada. É na chacuma. É. A mim que pode continuar. Não cansar de lutar. É lutar que não acaba. É lutar que não acaba. É lutar que não acaba. É lutar que está quase para acabar. É lutar que falta de nada. É lutar que falta de só para não ir para a independência. Então, não miste. Para não passar o outro. Suma por nós lutar. Durante os anos. Outros com os anos 2014. Outros com os anos 2015. Outros com os anos 2016. Para nós tudo. Não podemos passar o outro. Não comemorar a vitória. Para cá amanhã. Vou lutar. Dez anos de luta. Eu vim trair. É o décimo primeiro ano. Que é o último ano de luta. Porque parece que não luta na Guiné-Bissau. E tem prazo de onze anos. Acho que o prazo de luta na Guiné-Bissau. E onze anos que está dura. Porque nós não agilhamos. Nós estamos afim de luta. Então, não pedi-vos. Por amor de Deus. Tudo quem se sente está desgastado. Para ir para recuperar um bocadinho. Não pedi-vos. Por favor. Acabou o comitinho. Não pode vir para o outro. Então, agora não luta junto. Não vai junto. Toca. Não perde o caba. Não vai para trás. Por favor. Não pedi-vos. Por amor de Deus. Minhas irmãs. Sem exceção de ninguém. A voz tudo. Ok. Muito obrigado. Vou ter uma noite. A gente está juntos. Estou com uma boa colaboração. Para gostar de assistir. Para compartilhar o vídeo. para não puder, para ir para chegar, na... excusa-la de Zé Carlos, Bochecande, uma russa só com o bala. Para ir embora, para ir para esse compo de mostra-vos apelos de familiares de excusa-la, de... apelos de família de... de Sulemane Seidi, a ontem. Boa para elas, não? Família de intes de forea. Se família ou e amigos, a ontem de intes de forea, fazer apelo ao marciço com o embalo. Sem palavras, tudo é dirigido para o marciço. Por quê? Na boa linguagem de começar com a gente de tricumar? Se é familiar está preso? Não, quer dizer, na boa linguagem, não. É ficar bem claro. É papial? Deixa eu ver se era isso. é a... Mas vamos pensar, não sair na minha ajuda. Vamos ver. Figue-le, que não está revoltado. que não está... para vir a de uma... E falar, e tu mais... Não é possível de uma se encontrar de uma... Como é? O truza ainda não busca na índia de comer, por favor, para o pai de mim. O truza é bem conça a sair na rua. O truza ainda está na mama mantendo-se filho. É bem conça a sair na rua. Não tem mangas de maneira de criar desobediência civil. Ele é país... Pague-a que não passa nem país. E tchule mais. E tchule até na garganta. E vai ultrapassar turning chúng, tudo eleito e for��par A gente está lá, enfim. O que é que você me coke freely, Tchule até? É. Hoje o dia disse que a gente o levou 8 horas, 1 horas que você terá E você segue o que vai passar de uma desid translations para entrar, pecaха. E o Mucosa nunca está no põe na cabeça de Comã. A nós não nasce em marcha para Domingo. Não! Domingo não põe fora do que está no margem. Domingo investe intelectualmente em país. Domingo e abre dígitos ou de tiúne em país. Domingo e um líder. Domingo Capulbá afirma de Andi. Domingo Capulbá afirma de Andi, como a gente tem que espera. Ora que D.C.P. saia na rua. Como que D.C.P. saia na rua? Se D.C.P. é o alvo a batera. Como que D.C.P. saia na rua? Para que motiva a gente para sair na rua? Não! D.C.P. é um líder. Ele sempre o rejuízo. Para que protege. Porque nós não podemos desafiar todos os indivíduos internos. Que podemos ver um vídeo, que podemos ver um vídeo. Não conta de... Nós, uma D.C.P. é o alvo a batera. Se sair na rua. E partido é para a bala, perdido ou outra coisa assim como a gente. Ou é que eles copem. Ou é para aqueles copem. Não vai naquele líder. Se a nós, não significa uma D.C.P. E tem investido intelectualmente, moralmente e abre dígitos. E ele que lida, automaticamente lida e para unida. Ora, eu não vou parar para fazer uma revolução. Ele não atirar de país. E para que ele tenha um túnel, que não falasse assim, nada vos exemplo. Para você me ter quando, tenha ponto para não poder proteger a vida. Nesse um túnel, para não medir de não proteger. Ah, não, não tem que protestar. Não tem que sair na rua. Não tem que sair na rua. Não é o primeiro que sair na rua, Papi Alicuma. É para um caro Diago Quinti. Diago Quinti, castanho aqui, caro. Mentira, mentira. Que nas costas fugir ninguém, é costas matar ninguém. População tem força para tudo. Ah, não, senão lanta, patria, revolução. Não, papi ali, não, dizer, amém, não fala de como. Tudo de gente que está ligando, que está falando de como. É assim de, não, acabou, para fazer treino, para ver como. E tem gente que desistir na humanidade, não. Para que nós, no país, amém, esse amor é muito mais bom. De que não batalhar, não cria atenção para não conversar, não é muito morto, não é? Polícia é que é puro e puro na rua. Para travar, não é assim que não puro e travar eles. Se é puro e mão duro, não, se é não puro e puro e morro. Duro e eles, que eles já estão a morrer. Eles já estão a morrer. Eles já estão a morrer. População, eles que têm a mais força. Que caro Diago Quinti, que é que está acelado, que está puro fogo. E está metendo fogo. Que caro que tem Diago Quinti. E tem pressão Diago, forte, mas que tem Diago Quinti. Verdear pedra por soltar na cabeça a cada hora que não tem momento. Não tem para chamar coisas para não a mim. Não tem para chamar coisas para não a mim. Coisas ultrapassar tudo, mas tudo, mas tudo, 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 limite. E tinta as cambalinhas para o meu. E toco aqui que está ficando com muita voz naquele episódio. Se contraí tem um linha, ou dois, três, quatro linhas para o meu. Não! Não! Não tem que ter egos até quando. Não! A medida que você acha como a capacidade. Ninguém quer falar de ninguém para sair em marcha para a DSP. Ninguém quer falar de sair em marcha para o meu. Para o meu. Para o meu. Para a companhia limitada. Não é sair em marcha para defender o direito para o meu país. O que não vai perigosíssimo. Perigosíssimo. E ainda mais. E ainda mais. E ainda mais. Muito mais. E ainda mais. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Daniela, Daniela, o que é que leva? Quatro, não? De 10 euros. Aqui é amarelo, aqui é farinha, aqui é poxa. Já liberta as caras que o povo nunca deve saudar. A mim, não dá papia, um que gosta de cita, manga de coisa de Domingo, não é Domingo, a mim, não é papia. Não custe Domingo, não custe Domingo, tem a cura de Domingo, não custa. Com mais vim para que o nosso? E que precisa pra mim, pra mim, pra eu morrer até Domingo, pra eu fazer o que dá, Diga-se que trata do inimigo próprio, bom ser inimigo. Domingo, exemplo. Logo, a nossa líder não fala de uma. Não. A hora que a PSP ceda, o pai passa de água e para a nossa. Se não, se me derruma, não liga-lhe-á-lo com a planterna. Programa de tudo, é político. Isso é programa de mim. Logo, a dona espera, não é para de mim, você. Quer dizer, é bom, é trabalho, tudo que o Domingo gostaram a fazer. Vou acabar. O Domingo está no padre, sei que não. A nosso povo tem que firmar para batimão, de mesa. O Dama, o Domingo diz que não sei sobre, falou não tomar a área de café. Não na punha, o país da linha. Lei não funciona ali. Desse pé não pode sair da rua? Não, ele é o Lídia. Quem tem que sair da rua é os seguidores de domingos. Nunca. A menina do الرisco é o Lídia. A menina do um Felipe, diga é que você lhe será doce? Amém? Foi aí. Depois desse dia presidential dia, pointed lá em anual, não falam assim pois enорот limbs e not weapons e, O pior? O pior é que o pior é que o pior é que o pior é que tem em casa. E que dá? E que dá? Mas a cara que a nossa intenção é só uma, não pensa de como... Não, logo, ela não pode libertar no país se ninguém molestasse, se ninguém mangue, se... Não, o que dá? Se não pensa que ela não está na sonha, não está na sonha. Babiá, não sei de quem que não enfrenta, não sei de quem que não enfrenta. Logo, de lá, guerra é guerra. A hora que vim me encerrar, não tem que ser de como é guerra, guerra é guerra. E guerra, guerra, gente de suno gostar de pegar, vai até mori? Até mori. É um arma, não espera de testas, não espera de bulles, não remembrance de larguhas... Essesоры,وقas públicas,mães... Ninguém querато falar com isso aqui. Vimentosanya esperada. Afighta a算 rise também a história! Hoje eu vou morar agora,elão vai ficar com isso... O que pode morar? O que pode morar? Tão morar... Tão morar... Agora você tem uma procuradoria gerada da República, né? Você tem que dizer que tem um cara que tem medo de perder trabalho. É verdade. Não tem nada. Você tem que ter um Supremo Tribunal que está assaltando. Você tem que ter drogas no aeroporto. Não tem a voz nem a gente, nem o Zé Carlos, nem o Zé Socorro. Nem o Zé Caribe para contar que droga iria na missão. Quer dizer, ninguém canta justificar o povo guinense de como com que droga iria naquele aeroporto. Porque tem a procuradoria gerada da República para contar de que acontece. E que tem o Supremo Tribunal e que tem nada. Que droga queimado, se não se vi, como que iria na Itigala? Eu falei que é queimado. Né? Quer dizer, se eu quero prender alguém, e que tem Estado, e que tem ninguém para mim, para mim contar, que é que eu mando aqui alguém prendido. Um rádio tribalista que está na zona leste, não estou vindo a falar com o mar. Domingo se mostra para ela tomar-se bem, estudo, e põe no nome desses filhos. Né, irmão, vou parar de cometer pecado. Não fala assim, não fala nós em muçulmanos. Não tem com medo de Deus. Não para, inventa história. Sobre um alguém na mentira. Domingo, se mostra para ela, eu estou aqui vindo e estuda. Ina trabalhar na obras públicas. Eu construí casa para funcionar as obras públicas. Eles tudo funcionaram as obras públicas. A maioria, se eu vim na que tempo, se eu estudava aqui tempo, que tempo, o tempo de banino, eu estava trabalhando duros, casas. Suma que é da ministerio de plano, casas. Quem que me miste, cumpra, já está cumpra de sil. É da gente de obras públicas, casa. Quem que me se cumpra, já está cumpra de sil. Gente de banco, casas. Quem que me se cumpra, já está cumpra de sil. Gente de assim. Que casas que é da, na no lado próprio também. Frente de minha casa. Como Cipriano Casamamoraba. Como Pipigama. Como Tenente Coronel Arsenio Balde. Como Vitor Arsenio. Como Afonso T. Como Tipanabidon. Que casas que é da, tudo. Que tempo, eu estava trabalhando para funcionar as casas. Depois, se eu vim se cumpra, eu estava fazendo, eu legalizava o cumpra na mão de estado. E está cedo de boa. Domingo, na que casa que tem na Guiné? Na que mora na Luanda? Na que casa que mora na Luanda? E na que casa com manga de funcionários de obras públicas? Na que casa que mora? É que tem quintal, tudo é um comum na que causa. Domingo, se cumpra-se casa na julho de 2010. Apartamento, fica casa. Domingo, cá tem casa na Portugal. Domingo, tem um apartamento. Não terceiro andar. De três quartos com sala. Domingo, cá tem mansão. Domingo, cá tem condomínio fechado. Domingo, cá tem casa privada. Domingo, cá tem quintal. Domingo, cá tem nada. Domingo, tem um apartamento. De três quartos com sala. Domingo, cá tem condomínio fechado. 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 A gente mora, 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 a gente mora. A gente mora com tudo, a família, a gente mora em Portugal. Porque tem outro que mora. Se ele estuda, a gente mora. E a gente dorme na sala, a gente dorme na quarto, mas a gente mora. Domingo, tem mais aqui. Mas eu sinto alguém falar com ele de Deus. Eu sinto a língua, a língua, a língua, a língua. Na gabu, na radio. Na mfeita story alkuma. Domingo, se toma tudo, se benskara, benskara, domingo tene. Domingo, mazi, kiki karus, kitaya andakele nagine. Domingo, se vutira, kiduso, tris karus, kiduso, tundra, kiki karus, kitaya andane. Domingo, katene, karu. Minjeri, domingo, tinda, agus, imane, katene, nin karu diya andakele, katene na mekaniku, undupla kabini, kiku, babiagenan tampa atidu, kiku, eskuzala, kuku, eskuzala, kukali, sazi, teni, tayanda kele. Iki tipu di karu kumindjeri, domingo, tene. Minjeri, domingo, tene. Kuma kaito, usta na língua, na direto, vuna desligan chamano. E vuna ligan, kekutapa, eskuzala, pereza, sami mojo gozo na língua. Vuna tupa. Kukata paretipu parvisa, ora kakisa na língua, botuja, vuna patir direto. Oh, para kumis. Mas, sem kutu, aguinita sentar atribadismo, na kontar mentira, na falakuma, domingo, sem maspreira, toma benchi. Ki, tene, turu, na europa, na guiné, e pui nas nomes dessir. Kau benchi co domingo tene. Kau benchi, kus pau cunsi domingo kia. Vou inventar a história Vou pegar o papel sacral Quer dizer, um homem que Fica tão triste Fala o que? Como andou alguém Que queima-se a alma assim? Como que alguém está tendo coragem De queima-se a alma? Domingos mora na Bissau Nesse casa Lá que esses filhos moram Vou falar Vou sair na linha, para ali Tá boa a Quer dizer, domingos na Bissau E mora na sua caça Que this menher, que esse filhos Se filhos participate Para dizer o que há experiments Fica bom, que é February Godurada o pecado na minha cabeça O que é que ela trabalha, vós? Você fica bonitinho, com a cabeça pecado. O que é que ela trabalha, vós? Na nome de filho, de alguém com boca com si, boca com si, se caça, boca com si, o que é que tem, o que é que tem? Você fica bonitinho, inventa a história só porque o homem se fala. Domingos nem caro próprio os filhos, que tem. Filhos, domingo, nem caro, nem caro. Para isso aí, quer. Mas se você tem que inventar a história. O que é que o domingo tem? Ele fica triste, para você, que fica bonitinho, inventa a história. Boa peca, boa peca com Deus. Se o ano passado, eu vi que é mesmo alguém na papel na rádio. sobre o domingo com a família. Se o homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem domingos. O homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem domingos. O homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem domingos. O homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem domingos. O homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem. O homem está sentindo tudo dia na rádio e contando mentira para o homem domingos. É para o homem domingos, entendeu? O que é isso? O que é isso? O que é o que significa? Nada! Nada que é o que significa. Então, a vida é a mais importante que a América Cabral, a Bacadina Cidá, a Baracá, toda uma companhia limitada que lutam para defender o país? A mão do lado, irmão? Perdem a fazer o país? Não. A vida é a mais importante que a gente acredite. A vida é a mais importante porque é a vida. A bebida é a vida. é liberdade, é liberdade para os negros, não vir, não liberdade. Sim, você não tem que dizer liberdade. Quer dizer, nós temos um preso que está indo na rua. Nós temos um presídio que está indo na rua. É, quer que não faça nada? Nós temos um presídio que está indo na rua. Um preso, sim. A boca é uma boca. A boca é uma boca fala assim, senhor, basta tomar para não, basta em final. Nunca pude contactar aquilo lá. Nunca pude contactar aquilo lá. Nunca pude contactar aquilo lá. Minha onze, ninguém amanhã. Minha irmã da amanhã. E diga, ó, não bravo doing isso, capa de mesa. É coisa de falar de culpa não. Marcha, não pera ainda, busca estratégia que tem que ir por estratégia. Marcha até ninguém do que a estratégia. Não se diga a vida e vende a alas bem, bem inconformadas com a condensação que não passa na minha visão. Aquilo é só, não tem um número significante, o que é que eu vou fazer a campanha agora é que eu vou fazer o comício é que eu vou fazer a quantidade de gente é bom rinoso que eu vou fazer fica bom mostrar gente se na sala e me siga só eu vou fazer a reunião então mostra gente que tem na sala tanto o PRS e o Ferran e o Ias então mostra gente que tem na sala atenta e para bolar a polla manca sim e vai vou vir porquim cá e canada e eu eu não quero banhar o telefone e aí e aí e aí e aí O que é que está acontecendo? A gente lida com gente que tem um modo operativo, papel chapo, papel escombar, quer dizer, é companhia de nascosto limitada na mão, se louca fica muito perto, para não responde, mesmo moeda que a gente mesmo, não quer nada, 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 não quer nada. Não quer nada, não quer nada, não quer nada, não quer nada. E aí, eu não quero nada, eu não quero nada, vamos lá. Se você for um poder ter uma oportunidade de se pagar com alguém para te ouro, e assim, para o papel sem segundo, quando olha como duvido, está ao lado de regi, mas só por causa de chantagem e estafada, não existe pesca para fazer briga para o país. Briga para o país. Briga para o país. Mas, não acorda, não entrego assim. Só que como não alerta mais o povo de competição, mais rumbias, líder líder DSP que não espera a saída de domingo na rua para ver domingo e algo a bater se você escutou o pino não protege no líder não protege no líder amigas não é o papel nesse morto Eu digo o negócio da minha mãe, da minha mãe e da minha mãe. Eu digo que ela é morta mesmo. E fala na boca de mim, vou vir com a leva. É? Ela fala leva? Parece que eu digo que eu digo que tem que ter. Tem que estar na distância. Tem que estar na distância. Tem que estar na distância. No dia de dia. Não vou vir com nada. No dia de dia. Domingo fala por isso que eu digo que não não é respeito a lei. Não siga a lei. Não respeito a lei. Que é que está ninguém, O que é que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A bom líder está tendo a oportunidade de entizar ela na reunião, assim, o que é uma que diz essa volta, entizar ela na reunião, quer? Por isso é a população. E tudo, milheiros, lidera, se você está na ferra, que se vê com a... Está cansado com a boba, está sentando a sua era, agora que o jornalista vai e lhe diga aí para o bom microfone, não, nunca não conseguimos assim falar, só macho, hein? Ou fica na casa e fome um dia que está matando um dia. Eu sou arulado, ganhando uma angústica, me deixei de ficar na casa. Vou ter uma olhadinha, para mim, todo mundo quer, tudo, nada! Para passar o trabalho, só me será mentira e me escrenda uma coisa de lhe. A boca tem que fingir, como uma... Gostar querer, gerir contra boca esta que é, nada de fingimento. Nós não estamos no papel, é sério, não estamos no papel, é cheio, não está no papel e não ajuda, não está no papel e não liberdade. Não, a Olivia fala que a mim não põe para espancar, eu falo que não, não põe para espancar, eu lhe papel e faz-lo direto. E que é que é o problema? Mas... Para partilhar, não partilhar. Mas o meu jovem não exorta-vos direto, não conta-vos de moda, que não espera de como atizem o colpamento, é para ir a vida de barbara, que lá não está na gana, não parece que ele mais. Não filma, não patimou tudo o Iba de Mesa, não conta-vos de moda, não sei se é caro, mas andando nunca pode ficar a avenida. Pega até a passagem, não pode ficar a avenida. Não pode ficar a avenida, ainda que há ameaças que não vai. Esse é o que faz brincadeira, hein? Não acende a qualquer carro, não tem bombas de gasolina, assim. Deu bem? Quando não acontece, não faz uma revolução, não fica na história, esse é o que responde. Não responde que nem moeda. O poliçal tem que ser determinado, pés. E? O sangue tem que ter uma gana lhebora, que tem que ter meio vasculado. E aí, que tem a terra, a terra, a terra, a terra. E aí? A mim tem que ter uma trama licea, uma seboca. A trama licea, uma seboca ainda, é um tipo de um humano. Não figura se importante, ter uma pesada, ter uma só licea, uma boca. E aí? Quando a mãe me fala de um humano, se não me enxerga a terra, para falar, não, um instante, e aí, a boca não pode ficar, e aí a mãe me vai, um pouco, me prende aqui. A mim está contando de um humano. A mim, a hora que a mãe me prende, só se me olhando dita na dormir, e fazia assim, mas se que a graça é que é. Outro dia, a mãe me vai contar a história. A mãe não tem bastante determinado, pés. 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 Muito obrigado. E não partilhava, vou lá buscar na minha página, vou lá buscar na minha página, Não anda partilhado? É... mim? O que é a papel? Aí que desculpe Tea O que é a papel? Águia Estala na bounty na minha página vou partilhar a voz tudo o mundo para partilhar está na minha página na mostrava a voz outro pera aí na mostra voz mais um som quando a gente filhos de guiné na consensualiza ayer escusa na caba eram vamos carrega o danzou minutos na mostra voz o operação na mostrava os mazos o sí coma está na está na está na está na está na suplementar filho de guiné no carinho no na chegada no na chegada ali p ali família sulemane cd e aí e aí e aí e aí e aí e aí Uma pera, uma pera, uma pera. O que é isso? Eu vou mostrar a bosta. Eu vou fazer uma filha assim. Nós estávamos com um bagueiro. Eu não estou fazendo bagueiro. A fortaleza nas zonas de Nyakras. Eu fui... Ai Deus, onde está você? Uma menina também, na feira, teve a mesma posição, dez jovens, uma moça e feirante, não acha como compartilhar, mas pior. São outros, estão se mostrando. Eles falaram o governo, aplos que já no portuou. Eles creem bem,ARRaram ou sobraram. Todo mundo tá em desespero,CIRO. Se inscreva no canal e ative o seu notificador, se inscreva no canal e ative o sininho para o nosso grupo. Nós não conseguimos votar em nós. Nós não conseguimos votar. O que é que nós conseguimos fazer o que você está fazendo? Não é? 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 Filhos de Guiné não reivindicam como é câncer Então Assim que um país está começando a responder Assim que um país está começando a responder Patrocidade Não está me assistindo na pele De agentes que não provocam a população guinense Não está me assistindo em bom lugar A voz pode decidir Provocar a população de Guiné Boa para População câncer E com falta de aviso Todo dia a gente não conta a voz como é câncer A gente conta a voz como é câncer A gente conta a voz como é farto Boa para provocar filhos de Guiné Boa cana bem pude Segura filhos de Guiné É só como me conta a voz Filhos de família de Suleimani Não está com a voz Boa está forte e firme Boa cuida Se esposa Doutora Não chama o nome Cuida Deus não apoia o marido na sala E para tudo E para tudo A gente diz que não comete Atrocidade Injustamente Reba de bom marido E na tigaria Quero pagar Se tem câncer Se tem câncer Que câncer E esse comportamento Ele vai ser Carlos Esse câncer É câncer Para que lá Não fala a voz Para vocês terem Feliz noite Muito obrigado Para a boa compreensão A boa estudo Porque muitas das vezes A mim está tendo acesso A coisas na minha página Com a angra de gente Que está tendo acesso Bom Se eu partilhar A minha turma de gente Está tendo acesso Mas assim também Pensa como E foi uma boa forma De fazer a manga de gente Ouvir esse vídeo Porque as vezes Alguém que está tendo paciência De falar Ouvir com o Sama Se a boa é minha seguidora Que gosta de Júbim Então você tem aqui Curiosidade De se verificar Que eu não me trata Então você está Com a minha linha Para Júbim ter fim Pensa como Eu aproveito a oportunidade Para mostrar Os vídeos Dos jovens Esses aqui jovens Que aonde Se sou o pior bicho De Guiné-Bissau Aos e melhor O homem de Guiné-Bissau Esses aqui jovens Esses aqui jovens Que aonde E era por meio É aonde E era verde Aos e por meio Ou aonde E era por meio Aos e verde Esses aqui jovens Que tem convicção Que aos Está defendendo Amanhã Está contra Quem é que é defender Esses aqui jovens Que tem caráter Que tem Como é que se diz Personalidade própria Para defender Um curso Até fim Esses aqui jovens Nas ferras Com a Esses aqui Dintes vendidos Com tabaco Para mão E bap de sopa Esses aqui eles Esses nasceram De que jovens E bap de sopa E bap de sopa E bap de sopa Paraíga Bap de sopa Apesar de que eu nunca consegui mentalizar a cabeça de o mar, a nós não vivemos, não nos morrem. Então, não deixe o pecador intimidar com o morto, não deixe o pecador fazendo refém de morto. Porque a mesma coisa que se eu não me estivesse fazendo refém dela, ela também irá para a mesma coisa. Apesar de que eu não me estivesse fazendo refém de morto, quem sabe se eu não me estivesse Quem sabe se eu não me estivesse fazendo refém de morto antes de que eu não me estivesse morto? Porque morto, vida com morto e coisas que adianta, e gente que está cola ombro na outro, morto com vida, é do gente, é tão costana na outro, então nunca podemos ter medo de enfrentar o problema para resolver o problema do nosso país. A nossa ser humano, a sangue que está curando a nossa veia, a sangue que está curando a nossa veia. A gente não pode ter gente para intimidá-lo de morto. A gente não me estivesse fazendo refém de morto. A gente não me estivesse fazendo refém de morto. A gente não me estivesse fazendo refém de morto. A gente não me estivesse fazendo refém de morto. Eu não me estivesse fazendo um alepo de morto. Há uma Goodbye. Uma nós mora na Nossa UDA. Não para cedo, não sei o que, olha, o problema é que se você pegar na cabeça, botar em papel, tem que ir com o cadibro de papel. Não tem que ter respeito para a companhia, para a vida humana. Se a gente tem, não é qualquer coisa, não é que a gente usa a gente. Para tomar e usar de maneira que eles sejam miste. Não está a andar onde que eles sejam miste para não ir, não dormir, não é que eles sejam miste, ou de forma que eles sejam miste para não dormir comigo, porque assim que eles sejam miste para não dormir, é não é intimidado. Não pode, é que a gente não pode continuar assim, Guinenses. Guinenses, é escapou de cedo. Ali é tomar o homem de gente, é paralisado. Olha lá, o papel de Suleimani, você é de fazer AVC. Ai, que tristeza. Não fica triste. Se o papel de Suleimani, você é de botar fica, quer dizer, a alma está saindo na corpo, de tristeza. Doutora, força. Tenha força. Tenha força. Mas só que não garantiu com ela, que a prisão que é tomar o marido é pura, uma prisão de base. Como nem a polícia está deixando para passá-la, para que a senhora dê o telefone a Suleimani, para que a família... Ninguém que tenha acesso a Suleimani. Essa mulher está super desesperada. E o que vai fazer com essa cabeça? Ai, médica, não tem pena de ir. Não pedi a Deus. A nós tudo, não pedi. Não pedi a Deus para proteger a minha irmã, com seus filhos, com seus maridos. Para Deus partir de saúde. Para Deus partir de paz. Para Deus levar duro na segurança. Para poder se portar, para conseguir firmar e batalhar para tirar seu marido de cristânia. Não pedi a Deus a nós tudo, porque preciso, para ter muita força, para você ser forte. para que você esteja doente, para que você esteja doente, para que você esteja doente, se portar a dor. Não pedi a nós tudo, por amor de Deus. Cadaquim vai pedir para Deus dar força a nós tudo em mim. Mas, e não acabar? É não acabar. É não acabar. Quanto menos nós espera, é não acabar. É não acabar, ou quanto menos eles esperam, é não acabar. É não acabar, porque é não acabar. Não tem um saco que está falando dentro de mim com o mar, é não acabar. Não tem uma convicção de com o mar, é não acabar. Não tem uma plena certeza de com o mar, é não acabar. É não acabar. Mas se acabar, a gente não pagar caro. A gente não pagar caro. É humilhação, que é uma humilha a gente. É uma maltrata, que é uma maltrata a família. A gente não matou a gente. diz que vai dar conta. Eu não dar conta, vou dar conta. Vou evitar concidencia de quem é com o marm, vou estar consciente, vou evitar consciência de quem é com o marm, vou estar consciente. Força, doutor Suleimani Não solidarizar com a família de Suleimani Não solidarizar, sobretudo Que se me der Coitado Se sou acompanhado Se marido preso Está toda desesperada Está toda desesperada Está toda desesperada Obrigada, vou ficar direto Com licença, a vontade é feliz noite, beijinhos Com licença